Mais filha que é a ctta do meu negócio Não como que eu vou chegar ali Aquele tubarão uma luta topo meu ovo Vamos pra cá, não tem negócio de estudo, né? Opa, já não vai daqui a trás. Vai! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai aqui. Vai, vai vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. O que é isso? Olha o Willian Pega ai o Willian Cara, mas que nada meu bagulho Isso é da vida que o bagulho Não está aqui, não está aqui Certo Agora tem que ter ali De novo Pois é galerinha Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou dá um like ai Até a próxima, valeu Tchau Tchau